Outra das propriedades da nossa célula é o autocompletar. Quando temos a nossa célula selecionada e temos algo dentro da nossa célula, no caso eu tenho este texto escrito, nós no canto inferior direito da nossa célula vamos reparar que temos aqui um pequeno quadradinho. Se nós selecionarmos, pusermos o rato em cima desse quadradinho, vamos ver que o nosso rato vai mudar para uma pequena cruz. Quando temos essa cruz em cima desse quadrado, ao clicar em cima dessa cruz e arrastar o nosso rato para baixo, vamos reparar que aparece-nos este tracejado. Ao largarmos vamos ver que ele autocompletou o que nós estávamos a fazer. E autocompletou com o quê? Com uma sequência que ele achou que seria lógico que nós estávamos a fazer. Ele interpretou D5 e como é que ele pode autocompletar? É usando esta sequência de números, D5, D6, D7, o Google Sheets presumiu que seria o que nós queríamos fazer. Nós até poderíamos não querer fazer isso. Nós poderíamos querer copiar várias vezes D5, 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 ok? Então é uma função autocomplete que ele vai presumir o que é que nós queremos fazer, mediante a célula sedacionada. É muito frequente nós usarmos esta função do autocomplete e vocês vão ver que é uma forma de nos adiantar trabalho e de evitar que nós estejamos a escrever muitas vezes a mesma coisa, ok? Mas iremos lá mais para frente. Então já vimos que a nossa folha de cálculo é composta por várias folhas. Folhas essas que no seu interior são compostas por colunas, por linhas e por células. Olá, 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 olá.